Calor insuportável, é assim que as pessoas têm classificado o tempo em São Luís. A temperatura máxima neste mês deve chegar a 35 graus. Com a umidade do ar mais baixa, a sensação térmica pode chegar a quase 40 graus Celsius. Os dados são do Núcleo de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão. E por mais desconfortável que esse calor todo seja, os especialistas garantem que está dentro do esperado para este período do ano. A temperatura, como você tem maior exposição de radiação solar chegando na superfície da Terra, parte dessa radiação, que é chamada de radiação sensível, que é utilizada para aquecer o ar, que é o nosso ambiente próximo aqui da superfície da Terra. Consequentemente, isso eleva-se às temperaturas ao longo do dia. Para amenizar os impactos da exposição ao sol e ao calor, tem gente intensificando alguns cuidados. A única coisa que eu faço é usar o guarda-chuva e tentar usar um protetor, mas eu acho que nem o protetor não dá conta para o calor que está horrível. Mas a gente tem que usar, beber água, usar o protetor solar para ver se melhora, mas está difícil. Beber muita água, né? E também, onde a gente vai, a gente tem que levar água, porque senão a gente desidrata, passa mal. Comer também é muito recomendado, porque a gente fica desgastado. E é bom continuar com esses hábitos, viu? Porque a previsão é que esse calorão continue fazendo todo mundo suar até pelo menos a segunda quinzena de dezembro. Nesse período, é possível que haja pancadas de chuva, mas nada que faça o mormaço passar. A previsão é que até o final deste ano as condições continuem dessa forma. Poderemos ter algumas chuvas que ocorram agora no mês de dezembro deste ano. Porém, espera-se que o início mesmo da situação chuvosa, somente lá para a segunda quinzena de janeiro de 2020, aqui para o setor norte do Maranhão. Quem comemora é o seu Manuel. As vendas de água nunca estiveram tão boas. A gente vai dar uma faturada aí, até bacana, né? Porque aí o final do ano está chegando aí, a gente precisa arrumar as coisas para a garotada aí, né? Aí a gente vai levando assim, nesse ritmo aí, nesse coisa aí, para faturar mesmo. Obrigado. Obrigado.